Dois pavimentos. 307 metros quadrados de área útil. Duas vagas cobertas na garagem. Seja bem-vindo a mais um lar na cidade de Boca Raton, no sul da Flórida. Aqui a sala ampla recebeu cozinha com ilha central, sala de jantar, estar e um ambiente projetado para um happy hour com vista para a área externa. Este é um condomínio fechado onde foram construídas e decoradas oito casas para os clientes conhecerem. E todas estão à venda. Mas ao todo, há a opção de 16 plantas, conforme o tipo de lote escolhido pelo comprador. No mesmo andar está a lavanderia. E o escritório, logo na entrada da casa. E o escritório, logo na entrada da casa. Na parte de cima, há um loft e quatro dormitórios com banheiros. E o escritório, logo na entrada da casa. 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 Amém. Amém. Na suíte master são dois closets. Amém. 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 Esta planta tem cinco banheiros. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.